e prepare-se para mergulhar nas maravilhas ocultas do microcosmos nesse compilado você verá desde protozoários sugando ceno bactérias igual macarrão colapsos misteriosos e até mesmo colisões caóticas no trânsito microscópico surpresas drama e curiosidade te aguardam venha descobrir como a vida microscópica é fantástica hoje vamos assistir uma cena curiosa do mundo microscópico um protozoário sugando um anciano bactéria como se fosse um macarrão o protagonista desse banquete é um ciliado do gênero nasula o nasula um protozoário encontrado em ambientes aquáticos como lagoas e rios e ele usa uma estrutura em forma de cesta para capturar e ingerir suas presas com esse aparato celular o nasula é capaz de sugar ceno bactérias filamentosas como essa que estamos vendo agora aqui no vídeo podemos observar o nasula sugando cuidadosamente o filamento de ceno bactéria levando diretamente para o interior de sua célula onde será digerido e fragmentado em vários pedaços algo que acaba conferindo a protozoário essa coloração vibrante e sim ele conseguiu sugar tudo olha só como ele está agora girando de felicidade depois desse banquete pessoal hoje vamos acompanhar uma cena divertida e ao mesmo tempo caótica do mundo microscópico aqui temos um protozoário do gênero loksodis tentando navegar em meio a um trânsito intenso de outros protozoários com paramécios e colpodas dá pra ver que ele está um pouco desorientado parece até que acabou de tirar a carteira de motorista e ainda não tem experiência em dirigir uma metrópole e olha só agora o loksodis decide atravessar um cruzamento sem olhar para os lados e opa foi atingido por outro protozoário que vinha subindo a avenida em seguida ele tenta ir para outra pista mas quase atropelado novamente por um paramécio enorme que mais parece uma carreta no meio dessa pista microscópica finalmente nosso loksodis decide que já teve emoção demais por hoje e resolve se afastar indo para uma área mais tranquila onde ele encontra um estacionamento com outros dois protozoários parados agora ele poderá se acalmar e recuperar o fôlego antes de voltar para a pista e assim termina nossa pequena aventura no trânsito do microcosmos nesse vídeo vamos ver uma ameba em mais uma de suas caçadas movendo-se sorrateiramente ela cerca essa pobre microalga do grupo das diatomáceas ameba parece determinada mas as coisas não saem como planejado apesar de sua insistência ameba percebe que essa microalga está um pouco indigesta diatomáceas possuem uma parede celular feita de silica o que as torna difícil de serem consumidas por predadores como ameba ameba então desiste e vai em busca de outras presas mais fáceis sempre que observamos o mundo microscópico nos deparamos com vários acontecimentos interessantes nesse vídeo vocês vão ver um flagra microscópico bem inusitado mas antes vou apresentar os protagonistas dessa cena aqui temos esses protozoários enormes do gênero espirostomo um dos maiores protozoários que existem eles podem atingir até 4 milímetros de comprimento que os torna visíveis a olho nu esses gigantes são encontrados em ambientes aquáticos como lagoas e rios e se alimentam de bactérias e detritos orgânicos e aqui temos uma espécie de microalga do gênero alacuzera que possui esse peculiar formato espiralado elas são encontradas principalmente em ambientes de água doce e são muito importantes para o ecossistema pois realizam fotossíntese liberando oxigênio veja só que engraçado espirostomo resolveu passar por dentro da alacuzera imagine aí uma vareta passando por dentro de uma mola não me pergunte porque ele está fazendo isso talvez para se coçar enfim me diga o que vocês acharam nos comentários vamos testemunhar uma cena que começa tranquila mas acaba em tragédia no mundo microscópico aqui temos duas vorticelas felizes girando seus cílios em busca de alimento mas a paz não vai durar muito pois a vizinhança está agitada cheia de paramércios e bisbilhoteiros uma das vorticelas talvez cansada do tumulto decide se desprender de substrato para buscar um novo local para se estabelecer porém mal sabia ela que essa viagem seria sua última ela se despede de sua amiga e parte sabendo que o trajeto será perigoso e não demora muito para que os problemas comecem um paramécio a toda a velocidade que eu lide com ela deixando a desorientar ela tenta se recompor mas logo é atingida novamente atordoada ela recebe uma sequência violenta de golpes um impacto devastador e seu citoplasma começa a vazar e ela não consegue resistir lentamente a vorticela sucumbe aos danos e morre pois é agora vocês sabem que os paramércios também podem ser malvados pessoal estava analisando uma amostra de água de rio que obtive recentemente encontrei várias amebas foi algo bem esquisito ver tantas amebas em uma única amostra então percebi uma ameba enroscada em uma cenobactéria filamentosa de repente o filamento mudou de posição levando a ameba se encontrar com mais outras duas as amebas começaram a se enroscar e se juntar algo que eu nunca tinha visto antes o que poderia explicar esse comportamento uma hipótese é que elas poderiam estar tentando predar umas às outras as amebas são guiadas principalmente por quimiotaxia sendo atraídas por sinais químicos liberados no ambiente que poderiam estar vindo delas próprias ou da cenobactéria mas quem sabe talvez essas amebas estivessem tentando se fundir e formar uma mega ameba bom brincadeiras à parte é interessante observar como esses comportamentos nos lembram o quão complexa e fascinante é a vida microscópica no vídeo de hoje vamos testemunhar uma cena fascinante que vai nos fazer refletir sobre o processo de divisão celular e o senso de comunidade no mundo microscópico aqui vemos dois paramércios no estágio final da mitose um processo de reprodução assexuada onde uma célula se divide em duas ao redor deles outros paramércios parecem estar assistindo e os protegendo é como se houvesse um senso de comunidade onde todos se ajudam agora observa em um momento em que os dois paramércios estão quase completamente divididos sobrando apenas uma pequena junção citoplasmática nesse instante um terceiro se posiciona exatamente no meio dos dois agindo como uma tesoura que ajuda a separá-los completamente é impressionante ver essa aparente colaboração entre esses protozoários será que os paramércios realmente se ajudaram foi apenas uma coincidência onde qualquer forma o microcosmos nunca deixa de nos surpreender pessoal hoje vamos conhecer o paramércio bursária um protozoário que vive em ambientes aquáticos marinhos e salobros e é conhecido por sua relação simbiótica com microalgas do gênero clorela essas microalgas são esses discos verdes que vivem dentro do paramércio fornecendo nutrientes para ele através da fotossíntese e em troca recebem proteção mas nesse vídeo algo surpreendente acontece de repente sem qualquer razão aparente o paramércio bursária colapsa seu citoplasma começa a vazar e junto com ele suas organelas e as microalgas simbiônticas são liberadas nesse momento estamos presenciando uma cena trágica e ao mesmo tempo intrigante esse evento inesperado nos faz lembrar como microcosmos é cheio de mistérios coisas e beleza onde a vida é frágil mas também resiliente o que teria causado esse colapso não perguntas como essa que nos mantém curiosos e fascinados pelo mundo invisível se você gostou desse vídeo compartilhe para que mais pessoas possam refletir sobre as maravilhas e os mistérios do mundo microscópico até a próxima espero que vocês tenham gostado do vídeo o mundo microscópico está sempre nos surpreendendo me fala aqui nos comentários qual dos momentos foi o seu preferido pessoal o canal está crescido bastante agradeço muito pelo apoio de vocês para fortalecer ainda mais por favor nossa comunidade lancei o programa de membros como membro você terá acesso a selos de fidelidade emojis personalizados e eu darei prioridade em responder seus comentários além disso você poderá assistir aos bastidores das edições dos vídeos que faço aqui para o canal e também terá acesso a conteúdo exclusivo na aba comunidade incluindo mais curiosidades sobre o mundo microscópico assinatura de apenas 5 reais mensais então se você gosta do canal e quer dar o próximo passo juntando-se a essa comunidade considera se tornar um membro valeu então pessoal vejo vocês na próxima tchau